Música 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 Isso aí mesmo, pode meter a raciência Eu também estou aqui com você Eu estou aqui com o meu tempo, poderia estar trabalhando Aqui, deixa eu falar Aqui não vai acontecer nada Com esse funcionário também não vai acontecer Nada E você, na tua frente eu não sei Morou? Você entendeu? Você sabe o que vai acontecer com o meu futuro? Hã? Desempregarados? Você trabalha de motorbóis E daí? Você trabalha de motorbóis Você tem que ser semana Quanto você tira por mês? Não importa, quanto você tira por mês Juta aí quanto você tira por mês Dois mil Três milhão O senhor quer ver aqui? Você não tem nenhum de moral Claro que tenho Só porque o senhor mora Você tem inveja na gente Você tem inveja disso aqui Você tem inveja Eu não quero que ele faça isso Eu não quero que ele faça isso Eu não quero que ele faça isso Você tem inveja disso aqui Moleque, moleque Você tem inveja disso aqui Você tem inveja das suas famílias aqui Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor Eu posso ter a mesma coisa que o senhor Você nunca vai ter O senhor conseguiu por quê? Porque seu pai te deu Ou porque você trabalhou? Então, você trabalhou? Você trabalhou? Muito tempo O meu também está Como que você acha o meu nome? Mateus Está na Bíblia também O seu nome é Mateus agora? É Você vai mentir aí O senhor dá tanto valor Nem chegou a ver o aplicativo Para ver o nome da pessoa Que está vendo na sua casa Tanto que o senhor se preocupa Que está vendo na sua casa